E com certeza seria muito bom se existisse alguma ferramenta que a gente conseguisse testar o leitor de chip sem precisar abrir o celular ou até mesmo testar um chip sem precisar ter a gaveta chip. Bom, não só existe como eu vou mostrar ela nesse vídeo aqui pra vocês. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o SimChecker, que é uma ferramenta que eu comprei que a gente consegue testar o leitor de chip sem precisar abrir o aparelho e testar também o chip no aparelho sem precisar ter a gaveta. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor não esquece de se inscrever aqui porque eu tô sempre trazendo dicas pra quem tá começando, pra quem já trabalha na área e até pra quem já tem muita experiência no conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, bora lá começar aqui. Pessoal, essa ferramenta aqui é o SimChecker. A gente vai utilizar ele basicamente pra conseguir medir o leitor chip e saber qual é a trilha que está inoperante. Muitas vezes a gente pega um aparelho que ele não tá lendo chip e a gente tem que abrir todo o aparelho pra testar o leitor chip. Nesse caso aqui não é necessário. Conectando a ferramenta aqui, a gente consegue testar tudo aqui fora, pelos testes e poentes que tem aqui. Vou colocar aqui no microscópio só pra mostrar pra vocês, olha só. Aqui a gente tem um pad GND, um pad VPP, aqui a gente tem mais um VPP que fica do outro lado, que seria esse daqui. Tem um VCC aqui, tem mais um VCC aqui, tem um Reset, mais um Reset, tem o Data e o Clock e tem o Data e o Clock. Renan, mas por que tem dois? Tem dois pessoal, porque aqui ó, GND1 é do chip 1, aqui é o SIM 1, bacana. Então VCC1 é do chip 1, tudo que é 1 é do chip 1. E tudo que é 2 vai ser do chip 2, que fica do outro lado aqui pra gente testar outro chip, bacana. Importante pessoal, esse SimChecker aqui, ele é mais específico no caso pra aparelhos que utilizam, esse tipo de gaveta aqui ó, prestem atenção. Que é uma gaveta ó, que vai ter um chip de um lado e um chip aqui do outro lado aqui, perfeito. Renan, serve pra testar iPhone? Sim pessoal, vou pegar aqui um iPhone, deixa eu ver se eu encontro um aqui. Vou pegar aqui ó, olha só, tem um iPhone aqui ó, e ele também encaixa aqui pra gente testar ó, bacana. E a gente consegue fazer o teste no iPhone igualzinho aqui, perfeito? A única diferença é que nesse caso vai ser pra um chip só, bacana. Eu vou fazer aqui um exemplo no Android, mas vocês viram que serve também pra iPhones, bacana. Bom, dito isso pessoal, como é que funciona? Bom, primeiro você tem que decidir qual chip você vai testar aqui. Se no caso você só quer ver se tá lendo o chip, você vai pegar o chip e vai conectar. Se você conectar e não ler, você inverte ele. Importante, não confiem nesse desenho que tem aqui ó, deixa eu colocar aqui ó, ó. Aqui tem um desenho que mostra que o chip ele é conectado assim ó, desse jeito aqui. Pessoal, esse desenho é um desenho mentiroso. Se eu conectar assim ele não lê. Pra conectar eu tenho que, pra ler na verdade eu tenho que conectar ele ao contrário aqui ó, que é desse jeito aqui ó. Aí ele lê. Bacana? Como que você sabe Renan? Porque eu fiz o teste e é desse jeito aqui, ok? Então ó, conectei aqui, perfeito. E agora eu só vou conectar aqui no aparelho. Conectei, quero ver se ele vai fazer aqui a leitura do chip. Vamos lá, espero aqui. Coloquei aqui e ó, tive que colocar certinho. E olha só ali em cima, viva aparecendo aqui ó. Deixa eu deixar aqui ó, olha só. Viva aparecendo bem aqui em cima. Já leu o chip, já tá funcionando aí perfeitamente aqui. Então se eu só quiser testar o chip, eu posso fazer desse jeito aqui. Agora se eu quiser testar muitas vezes um aparelho que não funciona o chip, por exemplo, eu coloquei aqui o aparelho e não leu o chip. Nesse caso você não precisa ter um chip pra testar. Por quê? Porque se você tiver um chip pra testar, não vai fazer diferença nenhuma porque ele não tá lendo. O que a gente vai fazer? Prestem atenção. A gente vai pegar aqui ó, e vai soldar no GND um fio de jumper ou um estanho. Eu vou soldar um estanho pra ser mais fácil, ok? Então ó, vou vir aqui. Vou pegar aqui um pedacinho de estanho e eu vou soldar aí nessa partezinha aí, vamos lá. Desse jeito aqui ó. Aí a gente puxa aqui pra fora e corta ele aqui, perfeito? Pra ficar desse jeito. E agora? Agora você vai pegar aqui, esta ferramenta aqui ó. Essa ferramenta pessoal é basicamente uma garra de jacaré presa, na verdade duas garras de jacaré presa por um fio aqui, bacana. Se você não quiser usar essa, você pode usar também o jacaré da fonte, não tem problema. A gente vai pegar aqui ó, o jacaré, a ponteira vermelha do multímetro, desculpa. Vai prender aqui ó. E a outra, o outro lado do jacaré aqui, a gente vai prendendo o estanho pra ficar desse jeito aqui ó. Olha só, ponteira vermelha ligada no aterramento. Agora a gente vai ligar aqui o nosso multímetro em condução reversa. E a gente vai testar os pads, garantindo que todos eles tenham valor em condução reversa. Mas pra testar, obviamente, você tem que conectar esse aparelho aqui ó, num celular. Porque se não tiver conectado não funciona. Então ó, vou vir aqui e vou conectar, perfeito? Conectei, e eu vou testar primeiro o meu chip 1. Vamos lá. Primeiro aqui ó, pad vcc tem valor? Ótimo, tem valor. Reset tem valor? Sim, tem valor. Vpp tem valor? Sim, tem valor. Data tem valor? Sim, tem valor. Clock também tem valor. O reset pessoal, normalmente, ele vai ser um só pros dois chips. Então, normalmente, um vai dar valor e o outro pode ser que não dê, ok? Nesse caso aqui ó, esse reset, ele não dá. Eu sei que tá normal, perfeito? Nesse caso aqui tá normal. Bom, dito isso ó, Vpp aqui ó. Tá me dando zero. Nesse caso tá me dando zero porque tava tendo alimentação. Assim que eu liguei ele, alimentou esse pad aqui. Espera um pouquinho pra ele parar de alimentar. Ó, que ele faz um autoteste. E ó, depois do autoteste ele para, tá vendo? Então, acendeu o LED, ele tá fazendo um autoteste. Tô empurrando aqui só pra ele ficar bem encaixado, pessoal. Então ó, deu valor. Deu valor. Reset. Ó, ele como a gente já sabe. Data valor. Tirando o reset, todos os outros tem que dar valor. O reset, pelo menos um dos dois tem que dar valor. Perfeito? Agora, pessoal, a gente vai passar pro segundo teste. No segundo teste, a gente tem que colocar o multímetro na escala de tensão contínua. E agora aqui vai mudar uma coisinha. Antes era a ponteira vermelha que tava ligada no GND. Agora vai ser a preta. Olha só, perfeito. E agora o teste aqui, ele vai ser diferente. Como é que vai funcionar? A gente vai fazer o seguinte ó. Aqui, todas as trilhas que deram valor em condição reversa, quando a gente conecta aqui, elas tem que ser alimentadas. Então o que você vai fazer? Você vai ficar medindo aqui ó, e vai enfiar o leitor. Perfeito? E verifica se aparece tensão. Vamos lá, primeira VCC. Coloquei. Vamos lá, tô esperando aparecer tensão. Não apareceu, peraí. Ah tá, mas escapou o meu GND aqui ó. Nunca que vai aparecer, né? Nossa, ele também tá bem torto esse jacaré, olha só. Vamos de novo. Não sei nem se o jacaré tá pegando. Vamos testar. Conectei, olha só, 0.9 volts aqui ó. Ótimo. Agora, se eu tentar testar os outros, pode ser que já não apareça mais. Por quê? Porque já foi o teste. Vamos de novo. Tiro agora, coloco aqui. Conectei. E ó, 0.9 volts, 1.8. Ok, apareceu a tensão. Agora eu tiro. VPP. Encaixo. 0.8 volts, 1 volts aí, ok. Renan, como é que eu vou saber se tá certo? Pessoal, normalmente pra saber se tá certo, você teria que ter outro aparelho pra você comparar. Mas assim, pelos testes que eu fiz, se tá aparecendo tensão, quer dizer que tá ok. Porque quando tá errado, nem aparece tensão, ok? Então ó, clock, conecto, 0.9, ótimo. 1.8 aí, legal. Entre 0.9 e 1.8. O data aqui é a mesma coisa, entre 0.9 e 1.8. Ok, ó. 1 volt aí, maravilha. Na maioria dos casos, pessoal, todas as alimentações aqui vai ser entre 0.9 e 1.8 aí. Então ó, conectou. Espera pra ver, ó. 0.8, 0.9. Ótimo, apareceu a tensão. E você testa todos. Pra testar o do chip 2, é a mesma coisa. A única diferença é que o reset não vai ter tensão, porque como a gente viu, ele não está conectado, bacana. Mas ó, VCC, conectei. Aqui não apareceu agora. Curioso. Será que nesse caso tem que virar o leitor? Não sei. No chip 2 aqui, pessoal, não está me aparecendo as alimentações. Acredito eu que seja, porque talvez pra testar o chip 2 eu tenha que virar. Deixa eu ver aqui. Conectei. Não vê se esse não apareceu. Talvez seja possível que seja porque muitas vezes pra alimentar, está utilizando a mesma alimentação. Provavelmente, pessoal, é porque está utilizando a alimentação aqui do chip 1. É bem possível mesmo. Vamos fazer um teste conectando o chip aqui no slot 2. Deixa eu ver se ele reconheceu. Então, E não, ele não está reconhecendo o chip 2 aqui. Não sei se é porque está ao contrário. Deixa eu encaixar de novo aqui. Sim, provavelmente porque está ao contrário. Mas aqui, ó, pra eu estar mudando, eu tenho que quebrar essas travinhas aqui, ó. Vocês viram quebrando ali? Porque na outra eu tive que fazer a mesma coisa, provavelmente ele vai encaixar desse lado aqui. Não sei se é só nesse aparelho, que é invertido, ou sem todos, mas... Isso, agora ele reconheceu aqui deu vivo. Tive que quebrar a travinha pra ele reconhecer. Como é que pode? Então, agora, ele está dando vivo. Ah, eu acho que antes não estava dando tensão. Acredito eu que eu sei porquê. Agora está dando tensão, pessoal. Vou fazer outro teste aqui. É que antes... Vou mostrar pra vocês. Espera aí. Ó, tirei o chip aqui, eu vou testar de novo. Pra eu ver se vai aparecer a tensão agora. Porque eu acho que eu sei porquê antes não estava aparecendo. Vamos testar. VCC. É, ó. Agora está aparecendo, ó. Renan, por que que antes não estava aparecendo? Porque antes, o outro lado da ferramenta estava desconectado dessa ponta. Então, eu tive que reconectar aqui, ó. E eu não tinha visto que tinha desconectado. Então, assim, a tensão tem que aparecer sim, mesmo sem o chip conectado. Eu achei que teria que conectar aqui. Besteira minha. Então, ó. Vamos testar de novo. VCC agora. Conectei. 0.8. Eu já vou vir aqui e tentar medir o reset. O reset não é pra aparecer normalmente, porque como a gente vê, ele está desconectado. Então, conectei, olha só. Não aparece tensão, justamente porque ele não está conectado. Neste caso aqui. Clock 2 é pra aparecer entre 0.9 e 1.8. Apareceu. Data. A mesma coisa. VPP 2. E todos aí aparecendo tensão. Esse daqui apareceu até aqui rápido demais. Vamos ver se vai aparecer agora de novo. Aí apareceu, ó. 0.8 entre 1 volt aí também. Maravilha. Então, é assim, pessoal, que a gente faz pra utilizar a ferramenta. Com isso aqui, eu já consigo saber o quê? Eu consigo saber que o meu leitor de chip está conectado, tem valor em condição reversa. E eu consigo também saber também que todas as alimentações estão presentes. Então, se esse aparelho não está lendo chip, eu não vou mexer no leitor de chip. Não é nele que está o meu defeito. Eu tenho certeza que não é nele, porque ele está identificando tudo aqui certinho. Se ele não estivesse identificando alguma coisa, ou ele ia bloquear a alimentação, ou o valor em condição reversa não estaria disponível. Se eu tenho os dois, leitor de chip está ok. Se não está lendo chip, ou vai ser alguma falha no setor de radiofrequência, ou na própria baseband. E com base nisso, eu não perco tempo trocando leitor de chip. Bacana? Bom, dito isso, pessoal, espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e tenha ficado bem explicado. Eu sei que muita gente aqui vai me pedir o link para comprar essa ferramenta. Por isso, eu vou estar deixando o link do AliExpress, que foi onde eu comprei, no segundo link da descrição aqui embaixo. É só clicar aí que vocês conseguem comprar. Bacana? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado bem explicado. Agora, te vejo no próximo e até lá, hein!